A Escola de Samba Unidos do Santa Lúcia foi a terceira agremiação a apresentar seu samba-enredo para o Carnaval 2011. A festa começou com a exibição da bateria da escola, que tem o comando de Mestre Claudinho, e os integrantes mostraram um pouco do que pretendem apresentar na passarela do samba. Passistas e foliões sambaram junto com o Rei Momo e a Rainha do Carnaval Campineiro. O samba de pré-carnaval aconteceu na noite deste domingo, 13 de fevereiro, na Praça de Esportes do Dique 6.